Seja muito bem-vindo a esse vídeo, meu nome é Maicon Pérez, falo com vocês hoje, eu vou falar sobre um operacional de trava, né, validado em um dos meus robôs que é disponibilizado pela minha mentoria. Na verdade não é nem mentoria, né, é um dos meus robôs hoje que são poucas pessoas que têm acesso a ele, por ele ser um robô um pouco mais, com valor mais elevado, acaba que eu não ofereço para muitas pessoas, mas eu vou mostrar um negócio aqui que é muito interessante, ainda mais para aquelas pessoas que operam com capital acima ali de 2, 3 mil dólares pelo menos, já é um robô bem interessante para se ter em conta, porque você dá para fazer uma grana bem legal por dia. Vou mostrar aqui para vocês umas coisas, algumas de repente nomenclaturas diferentes, que eu chamo de trava, trava de head, vou explicar para vocês como funciona e a segurança desse operacional, né, vou mostrando aqui para vocês o backtest, né, ou seja, os testes desse robô, o fator de recuperação é de 4.43, ou seja, arriscamos 4 dólares, 1 dólar, perdão, para ganhar 4.46 dólares, né, tivemos um rebaixamento máximo aí de 30 mil dólares, né, e um lucro de 134 mil dólares desde 2018. Então, é para aquelas pessoas que realmente têm um capital mais alto, ou de repente você opera numa conta procente aí com 500 dólares, já dá para fazer isso, mas pelo valor do robô, compensa só para as pessoas que operam acima ali de 3 mil dólares na conta, para fazer um lucro bacana, um lucro legal, e está compensando, né. Um operacional de head, pessoal, de trava, a gente não ganha necessariamente quando compra, né, ou quando vende. A gente lucra quando montamos uma trava e saímos dela. O que que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, imagina que eu entrei numa operação aqui com uma compra nessa região, e a partir do segundo trade, eu já coloco uma compra, né, vamos colocar uma compra e uma venda. Então, compra, compra, venda. Se o mercado cai mais, eu bato de novo, um novo trade com uma venda e uma compra. Então, eu só estou com essa, a gente chama de perna, né, eu só estou com essa perna aberta, no caso, com essa perna solta, sem a minha trava de head, porque eu estou comprando, comprando, vendendo, vendendo. Eu estou montando um head, eu estou montando um operacional de proteção. Isso diminui os meus drawdowns, também diminui o meu lucro, tá. Então, quando a gente opera em head, o meu lucro é menor, porém minha segurança é maior. Porém, quando se trata de mercado financeiro, a gente tem o que? Escala. E na escala, a gente pode operar com o que? Com mais lote. Então, se você tem capital para operar com mais lote, então não importa se o robô faz menos lucro, porque se você está operando com mais capital, você pode aumentar o lote. Então, é melhor você fazer uma trava de head do que você operar com uma perna solta, no caso, né, que é operacionais convencionais, operacionais padrão. Então, para vocês terem uma noção, esse robô eu utilizo ele dentro de um fundo, né. Então, por isso que eu estou mostrando aqui para vocês algo que é relevante. Olha, desde 2018 o que eu estou mostrando para vocês. Não é dois meses, um mês, não é. Pessoal, é data, entendeu? E são dados que funcionam. Ou seja, desde 2018 eu tive esse resultado. Resultado, resultado esse que me lucrou 134 mil dólares, né, mais de meio milhão de reais. Fiz 17 mil operação, ou seja, não é um operacional que opera pouco, 34 mil e 800 ofertas. Ou seja, a gente negociou 34 mil vezes. Então, não é um achômetro, é um negócio que dá resultado. Eu opero dentro do fundo com esse operacional, né, e com capital muito alto, né. Então, eu sou a prova viva de que isso aqui é realmente algo lucrativo, que dá dinheiro, tá bom? Porque travas você protege. Se você pesquisar na internet o que é um HED, o resultado de HED, traduzindo por inglês, chama proteção. Inclusive, aqui onde eu tô morando agora, né, tô ficando por uma temporada, que é Los Angeles, eu tô na Califórnia, eu tava na Flórida, e agora eu estou aqui em Los Angeles, né. Então, aqui as pessoas praticamente não conhecem, não operam dessa maneira. Nossa, o pessoal é bem arcaico. Querendo ou não, o Brasil tá bastante na frente, viu, relacionado ao mercado financeiro. Você tem um povo bom aqui, tem um menino legal, que anda com uns carros bacanas e tal, mas, pô, a gente ganha em dólar e tudo mais, dá pra ter uma qualidade muito boa operando, ganhando em dólar, tá? Não é metinha de 250 dólares por dia, você já vive muito bem aqui. E o teu potencial de compra, né, se a gente for jogar por esse lado, é muito melhor do que eu morar no Brasil. Não é caro morar aqui, não. Ainda mais pra gente que ganha em dólar, né. Então, a metinha aí de 200, 300 dólares, você vai viver tranquilo. Não só aqui, como em qualquer lugar do mundo, tá bom? Então, esse operacional aqui, ele é um operacional de trava de rede. Atualmente, eu tenho N operacionais que funcionam dessa forma, lá operando dentro do fundo, só que eu trouxe esse aqui, porque esse em específico, ele é um que negocia bastante. Então, a quantidade de operação, total de ofertas, 34 mil negócios, 17 mil, prova que isso funciona no longo prazo, né. Vou até colocar aqui o último ano, só pra vocês verem operando, e mostrar aqui pra vocês, que, ó, tá vendo? Grid de rede, a partir da segunda ordem, ele já trava no rede. Tá ok? Então, outra coisa bem interessante que eu tenho no meu robô, que pouca gente conhece, eu consigo otimizar o meu robô, olha que interessante, se eu quiser, por exemplo, otimizar, eu vou pegar um backtest desde 2015, só que, em vez de eu pegar, por exemplo, de 2015 até 2020 no in sample, né, ou seja, dentro do tempo e depois testar de 2020 em diante, eu não preciso fazer isso. Eu posso colocar aqui a data início e a data final, né, por exemplo, eu vou colocar aqui 2015, a, é, 2000 e, na verdade é por data aqui, eu tenho que pôr assim, ó, 1 do 1 de 2015, a, olha aqui, ó, a, 31 do 12 de 2015, então, eu vou otimizar 2015, depois eu vou pular pra 2017, ou seja, eu coloco 1 do 1 de 2017, a, 1 do, 31, perdão, 31 do 12 de 2017, aí eu quero otimizar depois só 2020, ou seja, tô no in sample e out of sample dentro do próprio, da própria otimização. Eu vou lá pra 2020 agora, então eu coloco 1 do 1 de 2020, a, 31, a, 31 do 12 de 2020, e depois o próximo ano que eu quero otimizar é só 2023, então eu coloco 1 do 1 de 2023, a, 31 do 12 de 2023. cara, eu desconheço quem faz isso no Brasil, tá, pessoal? Talvez tenha algum errinho aí, 2017, então 2017, 2015, 2015, aqui, ó, tá um erro aqui, ó, 1 do 1 de 2015, aqui, ó, resta tudo certinho, 2020, 2013, então, desde, por exemplo, 2015, eu tô otimizando em sample e out of sample tudo, ou seja, ele vai, eu vou testar 2015, depois eu vou rodar o robô em 2017, depois eu vou rodar o robô em 2020, depois 2023. Ao invés de eu pegar de 2015 até 2020 direto, eu não, eu vou picando no meio do caminho, porque eu pego cenários de alta, cenários de baixa, cenários de alta, cenários de baixa, cenários lateralizado, tudo dentro desse time aqui, e o restante que não tá aqui, que significa 2016, no caso, 2018 e 2019, aí depois 2021 e 2022 e 2024, entra tudo como out of sample. Então, a segurança dessa otimização pra robôs, que é no caso do pessoal que tem esse robô meu, no caso da TakeM7, ele tem essa segurança a mais, né? Então, eu tenho robôs que operam desde as duas da manhã até meio-dia, opera alguns até as 16 horas, ele opera mais tempo também, né? Eu tenho outros aqui que operam até as quatro horas, até as 16 horas, né? Não é no nosso fuso, tá bom, pessoal? Em outro fuso, em outro GMT, mas pra vocês terem uma noção, ele opera no Brasil aí das oito da noite até no próximo dia, às cinco da tarde, praticamente 24 horas ganhando dinheiro, lucrando, então todos os dias, mas eu, ok, eu morando agora, eu tô aqui nos Estados Unidos, eu fico entre ainda e vinda, né? Entre Brasil e Estados Unidos a partir de agora, então eu tô todos os dias ganhando dinheiro o dia inteiro, olha que maravilha, e em dólar ainda? Então, você tem uma metinha ali de 250 dólares, né? 300 dólares, não, Maicon, não tenho condições de ter isso ainda, cara, mas é um projeto, né? É um projeto que tem um início, entendeu? Então, isso aqui, isso aqui, eu não conheço no Brasil quem faça, e nem fora do Brasil, isso aqui foi uma ideia realmente minha, eu criei isso aqui, né? E a gente desenvolveu pra poder estar testando, validando os meus robôs, né? No caso do fundo, como eu tenho um capital muito alto que eu administro dentro do fundo, então eu tenho que estar, eu tenho que ter uma coisa de top de linha, assim, vamos dizer, então dentro do Meta Trigger Single aqui eu tenho N coisas que praticamente nenhum robô aí no Brasil vai ter, tá bom? Isso tudo, graças a Deus, ideias minhas, coisas que eu vou criando, pessoal, eu sou imensamente apaixonado por esse mercado, eu sou, eu já tenho meus robôs rodando, eu já lucro, graças a Deus, só que eu não paro, eu tô sempre melhorando aquilo que eu tenho, eu realmente não paro, sou aquela pessoa imparável no mercado financeiro, mesmo lucrando todo santo dia, eu não mudo as minhas estratégias, mas eu otimizo elas, eu pego ferramentas novas, eu tô estudando sempre, eu tô em cima de conhecimento, que é pra que eu consiga lucrar, não é nem pro meu cliente apenas, é pra mim também, entendeu? É pra eu lucrar os meus robôs no médio e longo prazo, entendeu? Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham entendido o que é um robô de trava de rede, tá? Esse robô, quem tiver o meu contato ou quem quiser ir lá no canal do YouTube, pergunta pra mim como que funciona, eu vou te explicar mais ou menos, ele é um robô que se você não tem menos, se você tem menos de 3 mil dólares pra você operar, você não, não compensa pra você, tá? A não ser que você quer fazer igual algum, tem uma meia dúzia de clientes meus que trabalham com capital de terceiro, então eles compraram esse robô, fizeram esforço, porque não é, é um robô que você vai comprar aí no mercado baratinho, né? É um robô muito robusto, ele tem validação, ele tem teste, tem os últimos 10 anos aqui, totalmente, é uma outra ideologia do que vocês verem por aí no mercado, tá? Então, a pessoa me chama, eu explico como funciona e depois a gente troca uma ideia, eu falo valores, a gente tem que fazer uma mentoria, no caso, eu tenho que fazer uma call com você pra ver se você tá dentro dos parâmetros, pra ver se você encaixa nesse projeto, entendeu? Pra depois também você não gastar dinheiro à toa, entendeu? Então a gente faz uma reuniãozinha aí de em média meia hora, 40 minutinhos, faço algumas perguntas pra você, entendeu? E aí você entra realmente pro time, caso eu ver que realmente isso é pra você, também se não, se não for eu falo, olha meu, realmente não compensa pra você fazer esse investimento, eu sou bem sincero, já descartei uma galera já, que poxa né, não vou fazer você perder seu tempo e nem dinheiro, beleza? então se você quiser saber mais aí, entre em contato comigo, pode me perguntar se você tem meu contato que eu vou te explicar como que funciona esse projetinho aqui, mas eu só quis mostrar pra vocês aqui que existem robôs diferentes daqueles que vocês veem por aí no mercado, inclusive de teste de robustez, de uma forma diferente também, que realmente com dados comprovados funciona muito melhor dessa maneira que eu faço do que o método convencional, beleza? É isso aí, se você gostou do vídeo aí, deixa o seu like, tá ok? E qualquer coisa eu estou à disposição, pessoal, um abraço, tchau, tchau.